Rapaziada, ontem eu trouxe pra vocês essa customização desse Aston Martin de drag. É um Aston Martin mod com mais de 1400 HP e pra drag. Mano, se você não viu esse vídeo, dá uma conferidinha que eu postei ele ontem. Porque hoje, galera, estamos aqui pra falar do Supra. E sim, eu já trouxe esse Supra aqui no canal uma vez ou duas vezes, agora eu não lembro. Eu já trouxe esse Supra aqui no canal, mas desta vez, galera, ele tem body kit, ele tem customização. Estou bem curioso pra saber como que é, como que vai ser. Peço pra vocês aí o seu like, que é muito importante. Se você é novo no canal ou se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. E vamos conferir aqui essa atualização pra esse Supra MK5. Vamos lá. Bom, aqui já na garagem, galera, vamos fazer então a customização nele aqui primeiramente, tá? Deixa eu reverter aqui tudo. Aí, ó, beleza. Deixa eu ver se a suspensão tá... Ah, eu ia falar. Deixa eu ver se a suspensão tá funcionando, a questão de inclinação do carro e tudo mais. Mas nesse carro eu já vi que não vai funcionar. Mas beleza. Deixa eu mudar aqui também a cor desse carro, deixando ele aqui numa cor prata, tá? E agora sim, né, vamos fazer a customização nele aqui e vamos ver o que dá pra mudar e o que não dá pra mudar. Bom, pelo menos aqui dá pra largar as rodas, ó, colocando um fender aqui, né, invisível, né? Deixa eu ver aqui o capô, dá pra trocar? Não dá. Ah, no para-choque também não. Ali foi grade, na verdade, né? Aqui que é o para-choque. O para-choque aqui ganha a plaquinha na frente, né? Eu vou deixar a plaquinha. Opa, aqui dá pra colocar um divisor. Dá pra colocar um divisor, beleza. Canard lateral. Canard adiciona alguma coisa. Eu não sei o que que é, hein, galera? Tenho quase com a certeza que o canard aqui, ó, adiciona alguma coisinha. Ainda eu não sei, mas vamos descobrir. No teto também, ó, não muda nada no teto. Ahn, retrovisor também não. Sai a lateral. Ah, sai a lateral, já coloca aqui os kits, ó. Nossa, aí dá pra ver que tem uns kits absurdos, ó. Vamos ver, então, primeiramente. O primeiro aqui, que eu acho que é o da Speed Hunters, né? Se eu não me engano, é o da Speed Hunters, esse aqui, ó, o primeiro. Aí tem esse daqui, que eu não faço ideia de qual que é, de qual marca que é, né? E por último, tem esse outro aqui, galera. Mano, é um mais da hora que o outro. Confesso que esse aqui fica bem mais largo, né? Esse aqui, ele fica bem mais largo. Ganha um capô ali e tal. Eu acho que por esse daqui, galera, ganhar um capô, eu vou colocar ele, tá? Porque muda ali, ó, tá vendo? Fica muito louco, ó. Ganha um detalhezinho ali que mostra um pouco do motor do carro. É, vou colocar esse aqui mesmo, rapaziada. Vou colocar esse aqui mesmo. E o legal, né, que como não foi mudado nos fenders, então eu consigo colocar aqui uma roda. Aliás, colocar um fender aqui invisível e arruma aí o fitment da roda, tá vendo? A roda fica certinha nos fenders laterais, né? Então, vamos colocar. Aqui no fender traseiro a mesma coisa, tá? Procurar colocar um aqui, ó, que deixa a roda pra fora. Que é esse daqui. É, esse daqui mesmo. Na lanterna, será que dá pra mudar a lanterna? Não dá. Escapamento. Ah, ganhou também difusor. Agora que eu fui ver, ó. Escapamento dá pra trocar. Dá pra deixar esse daqui. Vamos colocar esse aqui, então. Deixa eu ver se o difusor muda alguma coisa, né? Eu acho que não, é. Não muda. Tem aqui aerofólio. Caraca, mano. Dá pra colocar esse aerofóliozão. Olha, mano, que da hora. Dá pra colocar também o aerofólio Speed Hunters, que é muito louco esse aerofólio. Aí tem o outro aqui, né, que é um AR. Esse daqui é aquele, galera, do Nissan 350Z da Rachel, né? Eles aumentaram o tamanho dele. Não ficou tão, tão legal não, né? Mas ficou legal até. Não ficou tão legal, mas ficou legal. Esse daqui é o clássico, né? Do body kit Speed Hunters, se eu não me engano, também. Ou é da Liberty ou é da Rocky. Eu não lembro, galera. Infelizmente, eu não lembro. Tem esse aqui que casa quase que certinho, né? Com os desenhos do carro, mas é o da Lamborghini. Esse aqui é de um kit também de Lamborghini, se eu não me engano. Ou do Infiniti, né? Tem o Infiniti Q60S, se eu não me engano. Tem esse aerofólio. Outros carros também tem esse aerofólio. Bom, eu vou colocar aqui, galera, esse aerofólio. Mas eu confesso que eu queria colocar esse, tá? Mas eu vou colocar esse aqui grandão mesmo. Aqui na placa do carro, vamos mudar já aqui o fundo da placa. Deixar esse aqui da Califórnia. Eu vou escrever nessa placa, galera, 2JZ. Eu não sei nem se vai ter um motor 2JZ, mas vamos escrever aqui, ó, 2JZ. Beleza? E espero que tenha, né, um motorzinho 2J pra colocar nesse carro. Vou colocar aqui pneu e roda. Colocar esse pneuzinho aqui, clássico, que eu gosto de colocar, né, na maioria dos carros. E rodas, rapaziada. Eu vou colocar uma rodinha estrela assim, ó, tá vendo? Eu acho o Supra com rodinha estrela assim muito louco. Principalmente a que não tá aqui aparecendo, né, mas é aquela estrela da Nismo, né, da Nissan. Com aquela também fica muito bonita. Essa roda aqui, a estrela da Routiforme, ela é uma estrela bonita. Só que a cor dela não ajuda muito, sabe? Eu vou colocar ela, galera, porque é uma roda que eu não coloco muito. Aliás, eu raramente uso essa roda. Eu acho ela bonita. E eu também acho que muitas pessoas, tipo, não usam ela porque acham, tipo assim... Não vê a combinação certinha, sabe, de cor pra colocar nela. E ela acaba aqui ficando meio estranha, meio feia. Então eu vou colocar essa roda aqui, vou trocar a cor dela. E vocês vão ver que ela fica, assim, legal, tá? Não é uma roda feia, não. Coloca aqui esse daqui, o disquinho. Aqui no disco eu coloquei esse disco aqui, ó. Tá com essas ranhuras, esses furinhos. E aqui na frente eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Colocar aqui o mesmo pneu. E a mesma roda, rapaziada. Eu vou trocar a cor dela, calma que ela vai ficar bonita. Calma aí. Aumenta. Aí, beleza. Coloca o mesmo disco. E coloca a mesma pinça aqui também. Eu vou trocar até a cor dela aqui já, galera, pra vocês terem uma ideia. Porque assim, nessa cor, fica realmente muito feio, né? Vamos deixar ela prata, tá? Apliquem todas. E aqui na borda também é a mesma coisa. Só que na borda aqui ela tá como cromada, então tem que vir aqui, tirar esse cromado, deixar metálico e brilhante. Aí eu aplico a todas as rodas. Olha só como já mudou, né, a cara da roda, galera. Eu acho essa roda muito bonita, tá? Eu acho ela muito, mas tipo, muito bonita mesmo. Não sei vocês. Eu vou deixar só o núcleo dela, né? Porque a parte estrela mesmo, de fato, é um pouquinho mais escura. Ó, mais ou menos aqui assim, tá, galera? Vou deixar desse jeitinho aqui, ó. Não ficou tão, tão escuro assim, né? Mas dá um destaquezinho a mais pra estrela da roda. Aqui na parte de suspensão já, já vamos rebaixar ela aqui um pouquinho. Negativo aqui as rodas pra ficar certinho no fitment. Ela ficou muito pra fora essas rodas, né? Eu não queria que ficassem desse jeito aqui, não. Não sei nem se dá pra gente arrumar depois isso, mas vai ficar assim mesmo por enquanto, tá? Vai ficar assim. E agora, galera, vamos para o que importa, né? Vamos ver se tem um 2JZ aqui, né? Deixa eu ver aqui, rapaziada. É, não tem, cara. Poxa, é muita sacanagem. Não é possível que não vai ter um motorzinho, um 2JZ. Deixa eu ver aqui nos meus motores, já que eu já comprei. Não vai ter, mano. O motor original, né, que tem aqui nesse carro, galera, é bonitinho o som, ó. Porém, rapaziada, eu vi aqui, ó, esse motor da Aston Martin, que também é bonito, ó. Eu tô bem em dúvida de colocar esse motor aqui, né? Ou colocar o motor original. Aliás, deixar o motor original. Eu vou deixar, por enquanto, o motor original e lá fora a gente vê isso aí certinho, de trocar o motor ou não. Porque lá fora eu consigo trocar só o motor do carro, né? E essas peças aqui iniciais. Então eu vou equipar o motor original aqui por completo. Vamos ver como é que ele vai ficar. Eu acho que vai ficar bem fraquinho, mas vamos testar lá fora os dois motores, beleza? Bom, rapaziada, com o motor original, não ficou tudo no máximo, tá? Mas ele ficou com 800 de HP, bem fraco, 890 de torque e 422 de velocidade máxima. Até aí, né, legal. Já o outro motor lá fora eu mostro pra vocês. Então vamos lá fazer o teste, só que antes. Vamos mexer no som do escape e vocês também já dão uma olhadinha no som. E comentem aí embaixo se vocês gostaram ou não. Porque depois que eu equipei o motor desse carro, o som não ficou tão legal, não. Certo, rapaziada. Ó, vocês ouviram aí o som, né? Comentem embaixo se vocês gostaram ou não. Então, ele tá meio bugadinho assim, galera, porque o mod, ele recomenda vir aqui em configurações, gráfico e tirar o desfoque de movimento. Aí agora sim, ó, não está tão, tão bugado. A sombra, né? Tá bugada? Tá, mas não tá assim tão, tão bugada, tá? Lembrando que eu vou deixar o link aí pra download desse mod na descrição. E aí, galera, é um mod, né? Então, tipo, não tem como exigir muita coisa assim. Mas você olhando, assim, o carro nesse ângulo, assim, ó, nesse jeito, quem não conhece o jogo, quem não sabe, jamais vai falar que esse aqui é um carro mod. Porque, ó, tem body kit, tem os detalhes tudinho do carro lá dentro, tá vendo? Os bancos ali, o detalhe do cromado dos bancos, ó. Principalmente aqui nessa parte, ó. Eu vou mostrar somente essa parte aqui pra vocês da interna do carro. Tá perfeito e não vai ter pessoa que vai falar que, tipo, é mod. Porque pra quem sabe, né, os mods, né, eles não vêm com as texturas aqui dentro do carro. Mas esse daqui tá com a textura dentro do carro muito, mas muito boa. Geralmente aqui os bancos vêm com a textura meio que, é, brilhante, sabe? Meio que cromado. Aqui não, aqui tá parecendo realmente um plástico ou um couro aqui no caso do banco. As partes que já são cromadas no banco aqui, ó, estão cromadas aqui, ó, bonitinha. Os puxadores ali pra abrir a porta. O painel aqui, assim, ó, olhando assim, parece que o painel tá desligado, né, ó, e tal. Mas, tipo, tem todos os detalhes do painel. Os detalhes aqui, ó, do porta-copo. Mano, tá muito rico em detalhes, galera. Tá muito rico em detalhes, tá? Muito, mas muito mesmo. Mas agora vamos lá ver, né, se esse carrinho aqui ele é bom ou não com esse motor. Vamos ver. Vamos lá, rapaziada. Presta atenção na velocidade máxima que ele vai alcançar, tá? Comenta aí embaixo pra gente saber. Que na sequência eu vou terminar e já vou pegar o próximo motor e fazer também o teste. E vocês também já comentam qual o melhor som do motor. Beleza? Beleza? E aí? E aí? E aí? E aí? E bom rapaziada, por fim tá, decidi fazer aqui uma corridinha com vocês à noite Pra vocês verem também como é que esse carro fica à noite, tá galera? Infelizmente aqui esse nitro ele tá setado pra um galão só Eu apertei ali e ele foi igual um doido, né? Mas beleza A jogabilidade dele, mano, é muito boa, cara Eu não estou usando mod de jogabilidade, tá galera? Não estou Eu não estou usando mod de jogabilidade Tô jogando com a jogabilidade original A única coisa que eu estou usando aqui, né? É um mod que tira o limitador de velocidade Então o mod ele só tira o limitador de velocidade Mas deixa tipo tudo original Nossa, mano, tem um carro Meu Deus, cara Algum carro ali equalizou muito o som, cara Meu amigo Enfim, né? O jogo tá com a jogabilidade original Ai Se eu começar a bater muito aqui a sombra vai bugar Mas, enfim, é só uma corridinha aí Só pra vocês verem como é que tá a jogabilidade E como que ele fica também à noite, né? A iluminação, a lanterna, o farol, ó Como é que fica tudo, né? E, cara Tá muito, mas tipo muito bom esse mod, cara É muito, muito bom mesmo O cara tá de parabéns Excelente mod, rapaziada Comenta aí embaixo se vocês gostaram ou não do mod, né? Comenta aí embaixo Rapaziada, este foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado De verdade Porque eu gostei e gostei muito Na época que eu trouxe esse Supra aqui Ele tinha alguns bugs Que realmente ficava muito ruim Tipo, a lateral dele A textura ficava toda quadriculada Preta Ficava bem estranha Mas agora sim tá terminado E agora sim tá muito, mas muito bonito Olhando assim, galera Nem dá pra falar que é um mod De verdade Comenta aí embaixo Não esqueça o seu like Se inscreva Ativa o sino Te vejo no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Ok Vem 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 Obrigado.